E se marcar eu beijo mesmo, não deu conta eu beijo mesmo Vou te dar um papo reto, é melhor ficar ligado Não deu conta do marido, vai rolar a cachorrada E se marcar eu beijo mesmo, não deu conta eu beijo mesmo Tu tá marcando eu beijo mesmo As mulheres no verão, sempre se produzindo com o corpinho bronzeado Num estilo gostosinho, nós mandamos para eles, nosso jeito sedutor Sem ter piada, sem ter dor, demorou mais a balô Se você quiser um jeitinho diferente, sem ter medo do perigo Pode ficar chapa quente, se você tiver coragem de conhecer a horta Vai vender caqui, cabocaque, tu vai embora Embora, cabocaque, tu vai embora Entrei numa loja, estava em liquidação Queima de estoque, fogão na promoção Escolhi da marca da cor, porque da cor é bom Taco é bom, taco é bom Calma minha gente, essa é a marca do fogão Então, taco é bom, taco é bom Calma minha gente, essa é a marca do fogão O 5 e o brisolão, já saiu de moda Os amigos do AP, bota pra mamar na horta Tá na moda, bota pra mamar na horta Tá na moda, bota pra mamar na horta Eu mandei mamar na horta Você falou que não, agora só safada Você vai mamar no chão Tchou, 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 tchou Tchutchu, vem aqui com sua tigresa Vou te botar na mesa pra chuparia Os gatinho até gostam, mas gostam de como é Mas se eu pago o hotel, eles fazem o que eu quiser Então de quanto, de lado, na check na boquinha Depois vem pra favel Então de quanto, de lado, na check na boquinha Depois vem pra favel Não adianta, de qualquer forma Eu esculacho, fama de putona Só porque como seu macho Não adianta, de qualquer forma Eu esculacho, fama de putona Com fama de putona Eu tô aqui pra me assumir Mas tu me chama de feiosa Você quer me agredir? Se liga na moral De qualquer forma, eu esculacho Fama de putona Se prepara, mona Que a gente tá na pista Sem neurose Se prepara, mona Que a gente tá na pista Sem neurose Seu pitbull é less Tu é rosa ou margarida Tu tem barra de sanção Mas tu é da Lila Seu pitbull é less Tu é rosa ou margarida Bota na boca Bota na cara Bota onde quiser Bota tudo Bota na boca Bota na cara Bota onde quiser Bota na boca Bota na cara Bota onde quiser E bota tudo Até o saco Cheia suíche E bota tudo Até os ovos Bota na cara O anza Tchara baby Ah E bota tudo E faz gostoso Jesus Quando eu passo perto do arbusto Sinto o cheiro de catinga Bafo de gambá Elas fedem a murrinha No verão não toma banho Imagine no inverno a tchaca tchaca Cheio de cedo Os homem já ta correndo E tchaca tchaca E tchaca tchaca E tchaca tchaca Chei de cedo Os homem já ta correndo E tchaca tchaca E tchaca tchaca Cheio de cedo E tchaca tchaca Cheio de cedo Os homem já ta correndo Com что Ba nervei de bolão Mas não adiantou A quebra barraco chegou Botando o terror Buda cheio de gracia Querendo se exibir Olha Quer quebrar barraco, já mandou é tu subir Quem é o barra, quem é o barra, tô de famolão, tô de famolão Quem é o barra, quem é o barra, tô de famolão, tô de famolão Não jogou a dinamite no meu barraco